Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, tô iniciando mais um vídeo pro canal e hoje eu tô aqui com o bonitão, né? É uma verdade especial. É, pra poder trazer a tag pra vocês, quem é mais provável? E aí, eu lá no Instagram pedi pra que vocês, né, dessem sugestões de quem é mais provável de quê pra gente responder aqui. Como funciona essa tag? Nós vamos ler, né, o que colocar aqui. Ai, quem é mais provável, sei lá, fazer xixi de madrugada? E aí nós vamos colocar se é eu ou se é ele e nós achamos assim, acho que vai ser bem legal. Então a gente espera muito que vocês gostem. E aproveitando, já vou deixar meu Instagram aqui, porque sempre que tem alguma coisa de vídeo diferente, eu peço lá no Instagram. Me ajuda, pede vídeo novos, ideia de vídeos. Então quem não me acompanha aqui e me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar ele passando aqui na tela e agora vamos começar. Vamos lá. Quem é mais provável fazer cocô e não dar descarga? Sempre, gente, se tem uma pessoa que vai ao banheiro e não se lembra de dar descarga, é o Fábio. Mas é o destino. Toda vez que eu vou no banheiro, acaba a água, eu vou tomar banho. Quando eu vou tomar banho, acaba a água, eu acabo esquecendo, entendeu? Mentira, você já vem desde quando ele namorava comigo. Desde quando eu não namorava com ti, faz calma. Quem é mais provável querer fazer sexo quando tem visita em casa? É, ele. Eu não. Se tem visita, agora nem quer mais, porque ele tá sem porta no quarto até colocar, ele nem perturba mais. Mas é mais provável ele. Quem é mais provável deixar o fogão ligado? Deve, tipo, esquecer de... Eu sou meio esquecido, vai ficar da cabeça. É, não, ele não esquece, não. Porque ele faz as coisas pensando em outra no celular, aí ele não faz as coisas. Mas ela também é dessas também, ela é dessas que queima o alho, tá? Ela amarra o alho ali, vai ali, ela acha que o alho vai ficar dourando ali umas 2 horas, só que não, né? É, 1 minuto, ela já queima. Quem é mais provável sair de casa e esquecer o celular em casa? Não sei se é difícil. Acho que eu. Você esqueceu sua habilitação, Fábio. Você não vai esquecer seu celular? Mas aí a pergunta é o que, não é? No caso de ser mais importante o celular, né? Não, no caso é de você sair e esquecer seu celular em casa mesmo. Ele esquece tudo, gente. Ele esquece tudo. Eu tenho que... parece um bebê. Agora a pergunta mesmo? Ah, vai se ferrar. Vamos lá na próxima. Quem é mais provável brigar por besteiras do nada? Ela. Com certeza. Até ela e você concorda, né? Como é que pode? Aqui embaixo. Quem é mais provável dormir sem tomar banho em dia frio? Dia frio? Pode ir mudando. Dia frio? Aqui, ó. Ah, tá, tá bom. Pode ser frio, pode ser calor. A galera não quer tomar banho, gente. Ela não gosta de banho, não. Se ela pudesse, ela seria uma gada que ia ficar só se lamendo. Quem é mais provável estourar o cartão de crédito? Acho que eu. Ah, você acha? Mas depende. Se for com uma coisa importante, eu estouro agora. Mentira, 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 mentira. Fábio? O que? Ela que estoura o meu cartão. Ah, tá. Eu tenho o meu. Ela estoura o meu cartão, ela deve estourar o meu. Mentira, meu cartão nunca foi estourado não, meu filho. Vem gastar, gente. Desculpa essa menina aqui, ó. Vocês não conhecem ela. Quem é mais provável esquecer algo importante? Eu. É porque eu sou meio ruim, assim, de lembrar as coisas. Pra ter uma ideia, minha sogra ligou pra ele ontem, pra comunicar do aniversário do pai dele, no sábado. Que, por sinal, essa pessoa não tinha nem comentado alguma coisa, tipo assim, não, amor, sabe o aniversário do meu pai? Não, porque ele não se lembrava. Ele é assim. Eu não sei o aniversário de ninguém. Só o meu. Só o meu e dela. E porque ela forçou a barra, entendeu? É o meu. Quem é antigo no canal, me conhece, sabe que eu sou apaixonada por fazer festa de aniversário. Então, não tem como ele esquecer, porque eu toco no assunto o ano inteiro. Por exemplo, nós estamos em que mês? Estamos no mês de fevereiro. E eu já vi mesa pro final do ano, então não tem como ele esquecer do meu aniversário. Quem é mais provável dormir primeiro? Ah, vai. Agora, mas antes ele dormia toda hora. Parece que é um som profundo ela. Ela tá igual gato. Não pode vir em algum lugarzinho e vai se enxergando e ainda vai dormir. Eu acordo muito cedo, gente. Eu acordo muito cedo nada, ela acorda depois de mim ainda. Quem é mais provável pedir desculpas após uma briga? Ah, bom. Ela, parece que eu sou meio orgulhosa. Mas de errado, então não tem nem como... Mentira, ela sempre é. Ah, eu sempre... Problema que quem é. Ah, tá, tá bom. Esse é o problema, menina. Quem é mais provável dormir no meio do filme? Não. Se eu tô falando que ela dorme pelos cantos aí. Como é que é, amor, quando você põe filme? Teve um filme que a gente tentou assistir. Ela dormiu cinco vezes. Não foi cinco vezes. Foram cinco dias que nós tentamos colocar o filme. De ver o filme. A gente colocava, demorava cinco minutos, a pessoa dormia. E ele dormia depois, junto comigo, porque eu ia ver dormindo. Eu vou ficar vendo o filme sozinho. Quem é mais provável passar vergonha em público? Ela. Você não pode ver a vergonha que quer passar aí, ó. Uma passadora de vergonha. Quem é mais provável... É daquelas que tropeçam no pé. Soltar um pulo na frente do outro. A pessoa nasceu peidando. Ele só sabe peidar. A cada três palavras é um peido, porque a pessoa só peida. Não, eu não peidei no vídeo. Ah, até agora, né? Porque também se peidar, eu vou cortar. Mas se ele peidar, eu vou deixar. Só pra vocês verem como eu tenho peida de verdade. Quem é mais provável deixar a toalha molhada na cama? Ele não deixa só na cama. Ele deixa na cadeira, ele deixa no sofá, ele deixa na cozinha. Só não deixa lá fora, porque ele vai ter que sair lá no quintal pra deixar a toalha lá. Se tivesse um caminho fácil, se passar lá no quintal, fosse entre o banheiro e o quarto, ele ia deixar no quintal, porque ele é assim. Não é só toalha, não, gente. Tá bem que ele sabe, né? Quem é mais provável esquecer o casaco no ônibus? Ah, o esquecido sou eu. Ah, não, eu também esqueço as coisas às vezes. Acho que o ônibus é uma correria muito doida. É, quando você vai ver, já foi. Eu já fiz vários guarda-chuvas no ônibus. Também, vai ser bem. Casaco, não. Deixa penduradinho assim. É, mas guarda-chuva já deve ter feito em 5, 6. Quando você desce, você desce, quando você vai, olha aí. Esse é bem... Aí você já viu o ônibus fazendo assim, ó. É, esse é bem coisa assim. Eu nunca esqueci nada de valor, porque eu tenho a maninha, né, Fábio, de levantar e eu já olho o banco. Eu já quase esqueci um celular. Tá vendo? Eu já lia. Eu deixei o celular e levantei. O rapaz estava do meu lado, eu não ia falar não. Minha mãe falou, ó, o teu celular ali, ó. Aí eu fui lá, peguei no celular, fui olhando pra cara do rapaz. E me desce, não é. Quem é mais provável perder a paciência mais rápido? Eu. Você acha? Eu sei que é. Eu sei que você ridiculou. Quem é mais provável sair do banheiro e deixar a roupa jogada no chão? Ah, você já foi, né? Roupa jogada no chão. Não, toalha molhada na cama é uma coisa. A roupa jogada no chão é outra. São dois problemas horrorosos. Quem é mais provável de esquecer algo em casa quando vai viajar? Eu. Não, ela. Quem arruma ela? É, mas... Esse é você. Ele, porque ele não faz nada, entendeu, gente? Fica todo sobrecarregado. Vocês sempre falam nos vídeos assim, Nossa, bolão, só você que arruma a mala? Sim, porque eu tenho que pensar por mim e por ele. Aí ele é o tipo de marido que chega lá, vamos supor. Nossa, você não trouxe aquele tênis? Como se fosse a minha obrigação adivinhar que ele queria. Tipo assim, eu levo tênis, bermuda, blusa, casaco, cueca, tudo pra se acarar, se ele quiser. E aí ele sente falta de uma coisa que eu não levei e ainda me cobra como se fosse a minha obrigação. Porque quando ele arruma a bolsa dele, eu arrumo por isso. Quando ele arruma a bolsa dele, ele não leva nada. Eu não sei o que o Pabllo faz, porque ele não enxerga as coisas. Então é mais fácil eu levar, eu arrumar e não ter estresse depois na viagem. Porque aí eu vou tacar a bolsa, a mala na cara dele. Quem é mais provável ser mais romântico? Cadê? Ah tá! Romantismo aqui passou longe, gente. Olha só. Ficou lá na China. Quem é mais provável de sair de casa de chinelo? Sou eu. Por quê? Por quê? Porque a segunda peça que a gente mais usa é calcinha, cueca, sutiã, adufado aos chinelos. Porque ele quer ir no casamento de chinelo, ele quer ir em festa de 15 anos de chinelo. Ele, eu falei pra ele que ele parece um Tarzan. Ele não gosta de roupa, ele não gosta de ficar de bimboa. Minha roupa é bermuda e chinelo. Na rua, em casa é só cueca. Porém, ele fica só de cueca. Eu acho que ele nasceu errado, no tempo errado. Mas é ele. Você parece uma das cavernas, Fábio. Ele não gosta de pôr blusa, igual vocês falam. Gente, você não incomoda dele ficar sem blusa nos vídeos? É tão normal ele ficar sem camisa? Tão normal que... Gente, já é normal. É! É como se fosse... É estranho quando ele fala assim, Fábio, tá de camisa? Aí ele olha na minha cara. Porque hoje ele tá de camisa é porque o tempo tá fresco. E porque o ar tava ligado, eu desliguei só pra gravar o vídeo. Mas senão ele fica sem camisa o tempo todo. Tá de suma. Quem é mais provável comprar coisas por impulso? Ela. Não pode ver que ela se joga. A rua não tem impulso, não. Ela pula, se joga. Loja de casa, né, amor? De casa, cosméticos. Roupa. Roupa. Nossa. Quem é mais provável deixar a comida queimar? Ela. Eu porque eu cozinho. Porque quando ele vai fazer as coisas, ele é um desastre na cozinha, tá? Mas ele fica ali em cima. Ela bota o arroz ali, olha. Some. Então não vai ver, tá aquela camada queimada. Jogo fora lá, tem vez que nem ver. Quem é mais provável gastar dinheiro à toa e quem é mais provável ser pão duro? Então, eu de gastar dinheiro à toa e ele de ser pão duro. Ah, sai daí. Soltou não a mão de porco. O que é a mão de porco? Deixa eu ver a mão de porco aqui, é assim, ó, fechado. Qual é a pergunta? Deixa eu responder. Quem é mais provável gastar dinheiro à toa? Gastar dinheiro à toa. Qual é a pergunta que eu falei? Eu. Quem é mais provável ser pão duro? Eu sou pão dura? Você é mão de vaca demais. Eu não era mão de porco, agora eu sou mão de vaca. É, irmão do porco, eu acho. Eu, hein? Acho que já tá chegando no final. Já tá chegando no final. Vamos lá. Quem? Eu já perguntei a decidir brigar por ciúmes, não, né? Quem é mais provável brigar por ciúmes? Ele não tem ciúmes de mim, não, gente. Tem ciúmes, sim. Só que ela é muito ciumenta. Eu não posso peidar em público. Ó, o peido, você me peida. Ó, gente, vamos... É... É daquelas que a gente tá no ônibus, sente um cheio de peido, já pensa que fui eu, já. Tem 300 pessoas. Foi você, Fábio. Que ela me conhece, entendeu? As duas últimas perguntinhas. Quem é mais provável pagar o lanche? Tá. Porra. Ah, tá. Porra. Quem é mais provável? E eu que sou muito porco, ó. Mas por que pra comida, minha filha, ele pode ter 100 reais ali guardado pra alguma coisa. Se pintou a vontade dele de comer um lanche, ele vai comer. Um salgado, um churrasco, um pastel, nem que seja um caldo de cana, ele usa. Então, pra comida, ele fala. Não, amor. Pra comida? Então, não vai dizer que é por causa disso, não. Porque tem outras coisas que ele não gosta de pagar. Lanche, ele paga. Muito bem. E agora, a última pergunta. É... Quem é mais provável mudar os cortes de cabelo? Ah, eu... Eu só fiz uma vez. É, eu cortei, mas era assim. Eu falo com ele que todo mês ele volta um marido diferente. Cada vez que ele vai lá e corta cabelo, ele volta com uma gracinha nova. É uma lista que eu faço. É, e aí faz um jeito na barba diferente. Aí faz baixinho, corta o cabelo quase careca às vezes. Então, cada vez que ele vai lá, ele faz um corte diferente. Então, é bem mais provável ele mudar. Porque eu mudei, mudei muito. Né? Mas mulher não é uma coisa que todo mês vai lá pra fazer uma coisa diferente. Agora ele... Mas também tem homem que não gosta, né? Tem homem que corta aquele corte toda vez, a vida toda. Meu pai, a vida da altura também é um corte. Seu pai também. É, dois e três, meu pai. Agora o Fábio não. O Fábio tem um terceiro lá. Não, você tem que achar a cabeça, ele raspa. Se tiver que deixar crescer pra fazer trança, ele deixa. Se tiver... Ele não precisa pegar cabelo. Ele não liga pra isso, não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se o vídeo ficou longo, se ficou rápido. Mas assim, essas foram as perguntas que vocês deixaram. Então, se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2 mais diferente, Sei lá, tipo um outro quadro. Deem ideia, gente. A gente tá aqui pra ler a ideia de vocês e concretizar aí. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu apareça mais aqui, fala. Mas assim, bota ele pra fazer outras coisas no canal. Não somente esses tipos de... Não somente esses tipos de vídeo sentadinho aqui, Que eu já arrumei o cenário todo só pra ele sentar igual um príncipe. E fazer o vídeo. Então bota ele pra ralar aí. Deixa aí nos comentários que tiver mais coisas. Ele tá prometendo aqui que ele vai fazer. Então caprichem aí, né amor? Então é isso, meus amores. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.